Nossa, mas sinceramente, limpar o trem não é uma coisa que eu, sei lá, nasci pra fazer, não aguento mais não, nossa, tô cansado Também não, hein, rapaz E é ruim porque a gente fica fazendo isso e o Gutinho não faz nada, eu sei que ele não tem braço, perna, hein Mas eu fico lambendo, é pra ficar brilhoso Ah não, Gutinho não lama o trem não, mentira nisso É, mentira, Gutinho, fica fingindo pra galera que você faz alguma coisa, você só ficou olhando Enfim, moço, eu quero ir pra Chumelabs, trabalhar mais umas pesquisas, descansar um pouco, ver TV, aquela minha TV de carvão, hein De carvão, eu vou ficar só no meu quarto, tava ouvindo música Sim, vamo lá, então, hoje é dia de ficar de folga, galera, e eu não sei porque eu e o Mike a gente teve que limpar o trem Mas enfim, vamo aproveitar agora o tempo que a gente tem ainda da folga que a gente merece, né moço Sim, vamo aproveitar, né, porque a gente sempre tá trabalhando, vamo ficar Ué, 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 Mike, você fechou a porta do Chumelabs? Eu não Ué, quem que fechou aqui? Tô com um barulho estranho Você fica aberto, né? Né, ué, meu Deus, Batman? Meu Deus, o Batman? O que que o Batman tá fazendo aqui? Um monte de... Ah não, Batman, você trouxe um monte de morcego pra cá, hein Eu não, imagino que bicho nozinho desses morcegos tudo doentinho, hein Nariz bom, é só fechura de aplástico nesse nariz, hein Né Mas enfim, Batman, o que que você quer? Olá, Pec-Mac Eita, ele tá falando com a gente aqui, moço Olá, Pec-Mac, preciso da ajuda de vocês Todos os heróis estão de férias e vocês são a única opção que encontrei Vou direto ao ponto Vocês precisam me ajudar na cidade A incidência de crimes está bastante alta e não consigo combater sozinho Tá bom, Batman, a gente pode te ajudar, mas nenhum de nós tem um superpoder, sinceramente mesmo Eu não tenho, o Mike não tenho, o Kutinho também não tem Eu dei, hein Você tem, Kutinho? Qual que é o poder que você tem? Depois olha aqui pra mim Tá bom Enfim, o que a gente pode fazer, Batman? A gente não tem poder Ele falou o seguinte Por isso eu peguei emprestado a roupa dos heróis pra vocês Eles estão na ala B de tecnologia Lá vocês encontrarão diversos equipamentos e armas Ok, vamos nessa então, né, Mike? Sinceramente, se o Batman pediu ajuda pra gente combater o crime Tem como negar, porque eu adoro o Batman E é um sonho de infância, sinceramente mesmo Eu também queria que o Batman chegasse aqui em casa Meu também O que é isso, Kutinho? O que é isso, Kutinho? Não é do poder, eu sou o Hulk, velho Ah, não Kutinho, você não parece o Hulk, você parece que você tem algum tipo de doença, Kutinho Parece um lagarto, Kutinho Então, né Eu não sou um Hulk tão perfeito, senão vai tá mal, né Ah, não, Kutinho, você é doido, Kutinho O que é isso que aconteceu com você? É bom, isso aqui, esse poder é legal, hein Sinceramente, Kutinho Gostei do poder, hein Enfim Eu gostei Quero ver você passar por essa porta, Kutinho Mas, Mike, vamos então correndo pra lá B Pegar as armaduras lá, enfim Não sei o que ele trouxe também E vamos logo pra cidade Então vamos fazer o seguinte Enquanto eu dou uma olhada nas armas Nas armaduras Configura rapidão o portal Pra gente poder ir lá pra cidade, ok? Já que a incidência de crime tá alta Ainda mais que é feriado hoje Pelo jeito, até os super-heróis tiveram férias, né Sim, sim, isso é verdade Bom, vamos lá, então Então a gente se separa aqui no meio Eita, por que tem Teia de aranha aqui no meio, hein Eu não sei, hein Acho que Acho que é uma Nossa, olha ali Caramba, que da hora Caraca, peraí Vou configurar e já vou ir Olha só que legal, galera Esse aqui tá meio errado, hein Tem um senhor fantástico aqui Com a cabeça do Hulk Mas, enfim, faz parte da vida Mas olha que legal aqui, galera A gente tem esse cara com a espada Que eu não faço a mínima É o noturno aqui, Mike? Acho que é o noturno, moço Tem o noturno, o homem-aranha O mano-bile, sem nenhuma armadura Tem o coisa que parece um monte de amendoza Enfim, não sei muito bem Que isso aqui Parece um asfalto, né Tem também o Flash Tem o Wolverine Que nojo Que braço peludo Enfim Tem o Capitão América Tem o Hulk Metade de Hulk Metade do senhor fantástico O Batman Que eu não sei porque Tem outra armadura dele aqui E tem o Superman Legal, hein, Mike? Armadura de um monte de gente, hein Rapaz É o seguinte Escolhe duas Eu escolho duas O que você acha? Ó, eu escolhi aqui Do, do, desse aqui, ó Que tá com a roupa do Quarto Fantástico E o Hulk, né Porque tem a cabeça do Hulk Pra mim, pelo menos Não, Hulk Essa cabeça que eu vou guardar Aqui no baú Porque ele meio que tá errado Ah, moço Tá aqui, ó Peguei O que? Esse aqui é o Homem Tocha Homem Tocha? Quer ver? Quer ver? Quero, quero, quero É que parece a roupa do... É que tá Eu só vou mostrar Quando a gente vai na cidade Tá bom, ok, beleza Enfim, tá bom Eu vou pegar, então Eu gosto do Homem Aranha Por mais que você também Que seja super fã Que eu sei Eu vou pegar o do Homem Aranha Vou até clicar com o botão direito Vou tirar aqui Pra manter os poderes dele Porque eu também não quero Mostrar pra galera Nem quero saber por enquanto Eu quero usar isso No campo de batalha E além disso, Mike Vamos pegar mais um Eu tenho um que tem Os poderes como é o Homem Aranha Mas ele não bate forte, né Tipo, ele não tem socos e tal Sim, sim Então você pegar O Tocha Humano Eu prometo que ele tem algum poder, né Que tal eu pegar O Wolverine? O Wolverine? Pega o Noturno O Noturno é poderoso, hein E ele tem essa espadona Parecendo de pirata, né Enfim, vou pegar o Noturno Aí que tá o Noturno Ele teleporta Nossa, eu sou skin Com o Noturno, hein Sério? Rapaz Olha que da hora Tem alguma coisa ali atrás de mim? Tem um rabo O Noturno tem um rabo Não, gosta desse rabo não Tira de mim, tira de mim Corta, corta Não, vai ter que ter o rabo Vai ter que ter o rabo Tá bom, enfim Eu quero agora Vou tirar essa roupa do Noturno aqui Mas, Mike Eu não consigo Pera aí Mano, eu não consigo pegar A espada do Mano Billy Aí, peguei então A espada aqui Olha que legal A espada A espada do Noturno Que da hora, hein Vamos guardar essa aqui também, Mike Bom, já tá configurado Então vai eu de Homem-Aranha E Noturno Você vai de que mesmo? Noturno eu vou de Homem-Torce e Wolverine Ok, beleza E o Gutim vai de Cadê o Gutim? Não, Gutim Cadê o seu, Gutim? 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 Uai Uai Moço, acho que o Gutim já tá lá já, hein Ai, meu Deus Eu não se apressou Gutim não perdeu tempo não, hein Então vamos embora, moço Vamos pegar esse vidro aqui E botar depois Será que foi o Gutim Deve que quebrou o vidro E colocou aqui de novo Meu Deus Ah, tá porque ele não passa por essa porta Não deve ter quebrado, hein Sim, sim, sim Meu Deus do céu Enfim, vamos logo, moço Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E vai O Gutim, o que você tá fazendo aqui? O que você esperou, gente? Vai, tá com pressa Ele só vai o mundo, né Tá bom, vamos lá, Mike Seguinte Ó, a gente O que mais você vai colocar? Eu acho que começar com o do Wolverine, hein Ok, eu vou botar o Dominho-Aranha aqui Caraca, Mike Olha lá, Mike Caraca, o preço tem chamas, moço Nossa, Mike Mas uma coisa que a gente pode mostrar também Que interessante, galera Sobre essas armaduras nossas Que a gente pode mudar O estilo que elas são Olha aqui, Mike Eu tô mudando aqui Porque eu não vou botar um só E você também pode fazer a mesma coisa, moço Eita, você vai ver mais legal Isso aqui, ó Do novo X-Men, hein Ó, eu posso fazer isso aqui? Olha isso, é bonito, é isso? Eu sei que tem uma versão mais legal Que essa aqui, ó Quer ver? Essa daqui, hein Olha aí que da hora Tem até umas Sei lá, que maluquice Essa em volta de mim, hein Que loucura Eu consigo olhar essa aqui, não Tá vendo, tá vendo? Tô É hora do show Nossa, vambora Vambora, vambora Nossa, que da hora O policial é o seguinte Nós somos super-heróis Provisórios Por um dia do Fantástico Vamos dizer assim E a gente veio aqui Entrar no local do Wolverine E do Homem-Aranha Eu não sou o Homem-Aranha Nem o Wolverine A gente queria ser Policial é o seguinte Vocês tem alguma coisa a dizer? Opa Ainda bem que chegaram Vocês podem nos ajudar O Coringa está lá em cima Com seus capangas Mike, vamos lá, então? Vamos lá, moço Vamos lá Vamos lá, então Ok, vou tomar cuidado, hein Tem aquele cara aqui Eu pego ele, Mike Eu pego ele Opa Isso aqui Meu nome é Homem-Aranha Boa, cadê o Gutin, Mike? Que a gente está vindo? Meu Deus, Mike Tem muito capang Volte de você O Gutin que está vindo, não Gutin, cadê você? Caraca, moço Cuidado O Gutin ficou com medo? Acho que ficou, hein Está lá em cima do prédio Gutin, vem Ah, merda Vamos junto, Mike Vamos junto, então Deixa o Gutin Ó, Mike Lembra, nosso objetivo É procurar o Coringa, hein Até eu já vi algum sinal dele Ainda não, moço Mas vou trocar a minha armadura, hein Cuidado Esses capangas são muito fortes Caramba, o fogo também Por que eu não peguei fogo aqui sem querer, hein Vou pegar, então Mike, botar a armadura aqui do Do noturno, Mike Seguinte, eu tenho a armadura do noturno Eu tenho um poder especial Está vendo aquele cara ali em cima? Estou vendo, estou vendo Opa Eita Eita Vai, vai, vai Pegar ele Boa, matei Mike, vou te ajudar Nossa, galera Eu consigo Meio que me tenta transportar Vem, vem, homem Vou, 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 vou Cadê mais um Cadê ele, Mike? Está vendo bala Olha, Mike Eu pego ele Vou matar os atiradores Aí, boa Fui para lá Nossa, às vezes demora para a gente ir, galera Eu clico e não vai Tudo que quiser, moço Aí, pronto Subi Fui embora Fui embora daqui Cadê o cara? Vou matar os atiradores aqui em cima Meu Deus Tem muita gente aqui Mas derrubei um Nossa, mas eu tenho os caras fortões aqui embaixo Aqui em cima, na verdade Tô te vendo, tô te vendo Tô chegando aí Vem cá, moço Atrás Atrás Vai, vai, vai Esse cara dá a arma muito forte Mike, solta os poderes de fogo, moço Boa Bota fogo nesses caras aí Tô indo para cima deles Caraca, esse cara é muito greio para o Jorjão Jorjão Meu Deus Caraca, moço Boa, 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 boa Tem mais cara aqui Tem cara aqui nesse corredor, não O ruim que eu tô subindo na parede Como se eu tivesse um negócio do Homem-Aranha ainda Meu Deus do céu, Mike Você botou fogo em tudo, cara Você botou fogo em mim Nossa, tô botando fogo em tudo aqui também Caraca, pera aí Deixa eu me desaquecer aqui O grande é feio Ok, beleza Ó, Mike A gente vai ter que subir uma escada A escada que tá comprometida Quebrada, no caso, né Onde é que tá? Deixa a gente subir Meu Deus Você quer você, quer você Subi, Mike, subi Eu acho que eu subi Onde você tá? Não, eu subi, eu subi Você subiu vários andares, moço Cuidado Ok, ok, você quer que eu desça mais um? Descer é um Pode ser, pode ser Aí, mas tem um cara Eu tô vendo você aqui em cima, Mike Droga, tem um cara gigante aqui Dou ele no fogo Matei Tô, 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 tô Mike, você viu algum sinal do Coringa? Nossa, você tá aqui embaixo Eu não vi não Por isso que eu tô lá em cima Nossa, eu vou pegar esse cara aqui Matei Boa Caraca, tá difícil Nossa, Mike, tem um grandão aqui Tem um grandão aqui também Tô colocando fogo em eles Matei Boa Um aqui, minha espada Só tem um de dar, mage Isso não é muito Vai que tá, somaram Que só a força Ela é poderosa Rapaz, o grandão Ele dá um knockback muito grande Tô chegando aqui, Mike Tô chegando aí Pra te salvar Socorro, grandão Vamos pegar esses caras Boa Nossa, boa, boa, boa Olha que da hora Gutin Não responde a gente, hein Gutin tá lá na frente, caraca Pega esse cara aqui Ai Tem gente aqui dentro Não, Mike, até agora nenhum sinal do Coringa, hein, Mike Caraca, ainda não Nossa, esse prédio todo tá mais destruído O que eles queriam aqui nisso aqui, Mike? Não sei, pelo jeito Se eu queria destruir só um Coringa é doido Então o Huton vai se roubar algumas informações Esse aqui parece que é um prédio comercial Isso é verdade, hein Bom, tá tudo tranquilo aí Até agora nenhum sinal, hein Deixa eu fazer uma Vis-Sire aqui Primo, se eu consigo ver o Coringa Ele tá aqui no último andar No último andar? Cuidado Mike, Mike, Mike Mike, calma Eu tô subindo, Mike Tô subindo Mike, você que tá vivo? Eu tô vivo, eu tô vivo Tenta subir aqui, ó Subi, subi, subi Boa, moço Boa Ele tá aqui Vamos lá, então Pega o Coringa Deixa eu mostrar a roupa de Wolverine Olha, Mike, ele tá ali atrás Mike, acho que ele te viu Mike, vai, vai, vai Aí, Mike, ele tá tirando a gente Nossa, Coringa é forte demais Vai embora Joga ele Joga ele lá embaixo Cuidado, o gordão, Mike Ele não morreu Caramba, ele não morreu Mike, eu vou atrás dele Aí, fui atrás do Coringa Nossa, eu dei Eu dei aquele teletransporte, maluco Vai, Coringa Você vai morrer hoje Matem ele, matem ele, moço Será que ele é muito forte? Só agarra de adamantia e não aguenta ele, não? Que que é isso? Tá aguentando, não O Coringa tá muito poderoso É coisa mais forte que a minha tia Matamos, boa Matamos ele, moço Será que tem alguma coisa lá em cima? Tem que acabar com o resto, né Pra chutar os policiais Vem aqui pra cima, Mike Tô aqui em cima Tô aqui, tô aqui Tem mais caras aqui em cima Vai, vai, vai Nossa, tem muito capanga aqui Ah, atrás Cuidado, moço Deixa eu ver Tem um grandão aqui Derruba ele do prédio Ele morreu antes Aí, boa Batam todo mundo, hein Será? Acho que tá pronto, hein Acho que tá tudo certo, Mike Só vamos, só vamos dia, hein Eu tô vendo barulho Eu tô vendo barulho Do que? Pai, sim, gente Pegando fogo aqui, macho Ah, é verdade Tô vem aqui Os caras aqui, socorro Vai, 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 vai Estrena que quando eu bato neles eu boto fogo Mas eu não tenho, sei lá Um poder de fogo, vamos dizer assim Aí tá, né Eu somei meu poder, né Imbuí minha espada com o meu fogo Ah, entendi Bom, Mike Acho que tá tudo tranquilo, hein, Mike Nenhum sinal de nenhum capanga Enfim, a gente salvou o dia, hein Salvou o dia, moço Finalmente, hein Caraca, pra primeira vez também Bom, Mike Vamos voltar pra casa, então Peraí, moço Acho que isso aqui que o Deixa eu ver Isso aqui que o Coringa tava tentando Nossa, moço Olha a armadura, então Do Superman E o do Hulk Caramba, eu vou botar isso aqui, hein Pô, pelo menos o Coringa Deu um presente pra gente Por isso, então Cara, então faz sentido Se o Batman conseguir as armaduras De forma fácil Talvez o Coringa Vê aqui atrás Dessas armaduras também, né Isso é verdade, hein Colocar do Hulk aqui Colocar do Hulk Que barulho é esse? Eu ouvi Meu Deus Mike Meu Deus, o que é aquilo? É um robô gigante Mas os policiais tão tacando ele Eu tive uma ideia, tá vendo? Cadê você? Não, aqui, tô te vendo Mike, tem certeza? Caraca, Mike Calma aí, eu vou ir Caramba, eu tô indo aí, Mike Mike, esse robô gigantesco, Mike Droga, os policiais Policiais Nossa, eu tô correndo muito rápido Nossa Calma aí, Mike Caraca, eu vou Matar os policiais Droga, droga, droga Bate nele Tô tacando meus lasers em cima dele Meu Deus Nossa, pera aqui Tô tacando meus lasers em cima dele, galera Vocês não conseguem ver Calma, Mike Peraí, eu vou ter que... Eu consigo voar, eu consigo voar Nossa Vamos botar ele por cima Vamos botar ele por cima Guti, você podia ajudar a gente fortemente nessa Mike, os seus policiais aqui Tô jogando fogo nele, mano Tô jogando fogo nele Vai, vai, continua Continua, continua Tô tacando laser nele Tô tacando laser Vai, Mike Você não consegue dar aquele hook smash nele? Vou subir lá Tive uma ideia, moço Tá me vendo? Me ajuda Só lá em cima comigo Só lá em cima comigo Vem cá, só lá em cima comigo Tô subindo, tô subindo Tô subindo, caramba Vamos subir mais uma massa que a gente puder Aqui, eu tô tacando laser nele O Guti não pode ajudar a gente, não? Eu não sei, moço O Guti, caraca O Guti, onde ele foi? Tão me vendo? Não, só deixa a cerca daqui Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou subir o máximo que eu posso E vestir a roupa do hook E descer de uma vez Certeza que você vai dar muito dano nele, Mike? Acho que vai Olha, eu consigo dar dano nele daqui Tá pronto? Tô Vai Vai Moço Eu vou travar Moço Mano que do céu Nossa Caraca, moço Eu estou destruindo em tudo Vai, vai, vai Acertei ele, Mike Esse cara não morre, não Esse robô de cliente não morre Você joga ele pra outro lado Nossa Os policiais estão atingindo nele? Esse barulho da... Os policiais? Isso é dele, moço Os policiais meio que morreram Meu Deus, só tem alguns parados aqui Vai, 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 vai O que é isso que você vai atirar? Não, droga, não Será que ele está destruindo em toda cidade? Mike, Mike Entra nos prédios, Mike Você protege os prédios Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar Será que o moço entrei? Ai, caramba, entra, entra logo Entra logo Nossa, ele vai explodir a chapada A chapada não A chapada A fachada Caraca, moço, que roubou esse? Sei lá Nossa Caramba Mike Nossa, eu fiz ele voar Caramba Nossa Ele não morre Nossa, ele chugou Caraca Vai, 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 vai Você jogou pra cima Tô batendo nele o máximo que eu posso Nossa Volta pro prédio Volta pro prédio Caraca, moço Eu consegui ativar o poder do Hulk Nossa Caramba Eu continuo tacando meu raio laser nele Mas até agora nada, Mike Caramba, eu tô com armadura do Superman Eu acho que ele é muito forte Ele não morre, não Nossa, eu tô pulando muito rápido Tô pulando muito rápido, moço Meu Deus do céu Mas que esse cara não morre Mas que esse robô não morre Mas que esse robô não morre De quem que ele é Tô quase matando ele, tô quase matando ele, moço Vai Dá soco nele Dá soco nele que dá mais dano Oi Dá soco nele Dá mais dano Dá, dá, dá Eu tô aqui nesse buraco Caramba, eu tô batendo Ele não tá levando mais dano, não Aí, boa Só moço, eu tô aqui embaixo Vai, Mike, bate nele Mike, bate nele Mike, bate nele Caramba Nossa, vai bater nele Moça Tô pegando ele, Mike Ele não morre, não Nossa Morreu Morreu, morreu, morreu Nossa senhora Caraca, moço Depois de 15 anos Finalmente eu fui morrer Sim, vambora daqui, Mike Sinceramente, não quero mais não Quero ir pra casa Vambora daqui Vamo ver o que aconteceu O Gutin E vambora daqui Gutin, pelo amor de Deus Você viu toda aquela guerra Por que você não veio ajudar, Gutin? Ah, tá ocupado aqui Tava na minha revista Ah, não Meu Deus, Gutin Você não tem noção Que a gente passou aqui E você não fez nada Mike, vambora Aqui, pelo amor de Deus Não quero ver mais não Olha a destruição Que roubou o carrozou, moço Caraca Deixa eu ver Nossa senhora Ele quebrou a rua inteira, Mike Só dois policiais sobreviveram E ele quebrou praticamente Dois carros da polícia, Mike Além do prédio Que já tava destruído pelo Coringa Esse outro robô Destruiu quase tudo Olha isso É verdade Mas pelo menos A gente impediu o Coringa De pegar a armadura Do Hulk E do Superman Porque se ele tivesse As armaduras, moço O que que ia acontecer, hein? Não quero nem pensar, Mike Acho que a gente deve Nem pensar Vambora, então? Vambora Vambora, Gutin Você não fez nada hoje, hein? Ah, perdoe, Mike Vamos Três, dois, um E pula Ai Nossa, cansei, Mike Sinceramente Também cansei Mas eu gostei das roupas aqui Queria devolver pro Batman Não, hein? Não, Mike Então a gente tem que devolver Enfim Vamos guardar as roupas ali Galera, o Batman Provavelmente vai vir É, ué, zumbi Querendo vir peitar a gente Ih, a gente é agora Super-herói Vou até mostrar aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Zumbi, ó Ó, meu fogão aqui, ó É, você é super-herói Você tá doido, hein? Mas, galera Você matou o robôzão O Gutin Gostou que passa por ele Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Tem um slime gigante ali Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio De Shume Labs Onde a gente enfrentou aí Vários e vários Capangas Utilizando as armaduras Os super-heróis Diga nos comentários E também Dê um joinha favorito No vídeo Ajuda bastante na divulgação E também confira A playlist do Shume Labs Caso você queira ver Outros episódios A gente passa aí Todo episódio Uma aventura diferente Uma aventura nova Já entramos dentro Do corpo do Gutin Já entramos dentro Da cabeça do Gutin Pra ver o que ele sonha A gente já foi No restaurante dele A gente já foi No Five Nights at Freddy's Na dimensão do Simpsons Do Super Mario O que a gente já fez mais, né? O que é isso também? A gente fez tudo Tudo E vai fazer mais ainda, galera Porque vocês têm gostado Bastante da série E a gente tá curtindo também De gravar Exatamente, galera Então, até o próximo vídeo E tchau Tchau, galera Tchau, tchau